O técnico Luiz Castro disse que ainda não entende as críticas da torcida do Botafogo e que vai procurar saber os porquês da insatisfação dos alvinegros após a vitória em cima do Aldax por 5 a 2, que valeu o título da Taça Rio. Mesmo com o placar, os torcedores alvinegros presentes no Raulino de Oliveira pediram a demissão do português. Aquilo que mais me interessa é que o torcedor fique feliz com o desempenho da equipe. Depois, de forma particular, tudo que venha na minha direção, isso é próprio do futebol. Vou tentar entender os porquês, porque somos uma equipe que há mais de um mês não perde um jogo, somos a equipe que disputa o que outras equipes andaram a disputar nesse último mês, e só três estão invictas neste mês, somos nós, Bahia e Atlético Paranaense. Se é o final de seis jogos e acontece isso, é um fenômeno que vou procurar entender. Deve haver razões que ainda não são perceptíveis para mim, disse Castro. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.